Música Pra gente circular é muito importante, assim, da gente sair da nossa cidade com o nosso trabalho e rodar pelo país é importantíssimo pra nós, é um dos nossos focos, inclusive. E vir pro Rio de Janeiro pra gente também é muito interessante, importante, porque é um lugar onde a cultura pulsa e que nos interessa falar pro povo daqui o que nós pensamos lá. É um pensamento coletivo, evidentemente, de toda a situação que a gente tá vivendo agora e ignorância chega num momento decisivo na nossa vida, né, politicamente falando e a gente vem trazendo algumas reflexões relacionadas a isso, ao nosso comportamento diante dessas coisas todas que estão acontecendo. Da importância desse projeto, eu acho que ela tá exatamente no que é o projeto, que é intercambiar, né, que é trocar espetáculos que estão sendo feitos em Belo Horizonte, trazê-los pro Rio, espetáculos que estão sendo feitos no Rio, levá-los a Belo Horizonte e acaba que isso possibilita um trânsito não só dos atores, dos artistas, dos grupos, mas um trânsito do público também. Foi difícil chegar até aqui? O 4 ou 5 acha muito importante um grupo poder circular, principalmente um grupo de Minas Gerais, porque é uma forma da gente ampliar o nosso público, ampliar o alcance do nosso trabalho e criar redes de contatos, redes de trocas, de intercâmbios com artistas e com o público do Brasil. E poder estar aqui na Mostra Minas, do Teatro em Movimento, no Rio de Janeiro, é muito importante pra nós. Arte é muito importante, cultura é muito importante, teatro é muito importante. Vem pro teatro! Vem pro teatro! Vem pro teatro!